Boa noite, boa noite, ricos e ricas da América, sejam muito bem-vindos a o Esquenta. Ai, Verena, que esquenta é esse? O Esquenta são as lives que antecedem o nosso grande evento chamado o Super Plano, o nome já diz, é um super plano para mudar a sua vida, meu filho, para fazer com que você saia desse marasmo, dessa vida de imigrante na América que não conquistou nada, mora no país das prosperidades, mas não prosperou. O evento é para você, vai acontecer semana que... Ó, preste atenção, vai começar semana que vem, terça-feira, dia 24, vai ser dia 24, 25, 26 e 29 de janeiro, coloca na agenda, para não ter imprevisto, para você se organizar, para as coisas dar certo, meu filho. Já falei para vocês, né, o inimigo vai estar trabalhando semana que vem, vocês estão organizados? Vocês estão organizados? Vocês vão estar lá no Super Plano semana que vem? Então coloca na agenda para não ter surpresa. Quem se organiza, vocês vão aprender isso no Super Plano. É muito mais difícil a vida do organizado dar errado do que a vida do desorganizado. Ah, Verena, eu era organizada, eu ia ver o Covid e destruir os meus sonhos. Deixa eu falar uma coisa para você? Se não tivesse se organizado, seria muito, muito pior. Tá certo? Então, Verena, o que esse Super Plano vai me ajudar? Porque eu estou achando que é conversa sua, hein? Não, o Super Plano é um evento que eu vou te ajudar no passo a passo, para você aprender a multiplicar o seu patrimônio nos Estados Unidos. E eu preciso que vocês tragam caderno, vai na Staples, vai na farmácia, precisa de caderno novo, caneta colorida, precisa de post-it, precisa se organizar, volta às aulas, semana que vem é volta às aulas. Já comprou seu caderno? Outra, pegar seu computador, é para você assistir um na televisão e o outro no computador, porque vai ter exercícios que vocês vão poder ter resultado na hora. Eu vou ajudar vocês a abrirem uma conta na hora. E todo mundo vai ser aprovado, porque em nome de Jesus, não é não? Então, esse é o benefício do Super Plano, um evento que já ajudou milhares e milhares de imigrantes a saírem da pindaíba, a multiplicarem seu patrimônio, a se organizarem financeiramente, a dar um futuro melhor para os seus filhos, realizar seus sonhos, comprar sua casa própria, viajar, ver sua família no Brasil. Para isso precisa ter educação financeira. Não, trabalha, 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 trabalha. E no final, a vida acaba e você não faz nada dessa vida. A sua vida foi só trabalhar. Ficar rodando Uber de domingo a domingo, por quê? Porque semana que vem tem que pagar o aluguel. Entendeu? Então, se inscreva. O link para se inscrever no Super Plano está na bio do meu Instagram. Corre lá para o Instagram. Está certo? Beleza? E para quem não me conhece, meu nome é Verena Cordeiro. Eu já trabalho há 16 anos no mercado financeiro americano, focada em ajudar clientes milionários a multiplicarem seu patrimônio. Mas tem dois anos, desde a época do Covid, que eu estou dando o ar da minha graça nas redes sociais para ajudar um imigrante comum. O imigrante que está começando do zero, com dívida, endividado, não entende nada de mercado financeiro. Mas ele quer prosperar. Ele quer multiplicar. E para isso existe um passo a passo, está certo? Então, eu vou estar ajudando vocês que estão saindo do mais absoluto zero, das dívidas, do fundo do poço, não sei nada, para você multiplicar os seus dólares, tá? Então, agora vamos para o tema da live de hoje. O tema da live de hoje é o passo a passo, o passo a passo para você conquistar o credit score à prova de balas. Você quer ter um credit score à prova de balas? Ai, menina, aquele credit score que tudo que você aplicar, você vai ser aprovado. Às vezes você aplica, passa o cartão, dá não autorizado, não consegue crédito. Ah, Verena, todo mundo consegue comprar uma casa, menos eu. Você vai descobrir hoje por quê. Hoje a gente vai desbloquear a sua mente aí para você comprar a sua casa aí, se Deus quiser. Vamos lá? Eu quero contar uma história para vocês. Vamos lá, vou contar uma história. A primeira coisa que vocês vão aprender é que é muito difícil você prosperar nos Estados Unidos sem ter um bom crédito. Por quê? Porque você vai aprender hoje que o crédito faz você colocar dinheiro no seu bolso. Ah, Verena, não entendi. Eu ganho dinheiro com crédito, ganha e ganha muito. Então, desentope o ouvido que hoje é dia de prosperar, hoje é dia de ter crédito no teto. E para você melhorar seu credit score, você consegue, mesmo que você tenha um crédito ruim. Verena, meu crédito está horrível, eu estou cheia de dívida, a situação está feia. Você vai aprender hoje a arrumar seu crédito e a importância de ter um crédito à prova de balas. Então, vamos para a historinha? Eu quero contar a historinha de dois imigrantes que vieram para os Estados Unidos e eu quero que vocês prestem bem atenção porque o final vai impactar vocês. Eu vou usar dois nomes fictícios para a gente preservar a identidade desses ricos na América que eu vou falar hoje. Tem a história de João. João, rico na América, que morava muitos anos nos Estados Unidos. Ele era bem organizado financeiramente. Ele pagava as contas em dia, ele declarava imposto, ele trabalhou o crédito dele, nunca deixou uma conta atrasar, nunca foi para o collection, nunca colocou a mão dele onde o braço não alcança e ele aprendeu no decorrer do tempo a melhorar o seu crédito nos Estados Unidos. Já tem Maria. Maria já é uma imigrante gastadeira, minha filha. Maria gosta de comprar bolsa. Maria nunca se preocupou com o crédito dela. Ela comprava e dizia amanhã pertence a Deus. E Maria nunca se preocupou com o crédito. Ela era cheia de cartão, cheia de dívida. Às vezes, até ultrapassava o limite do crédito. Maria estava totalmente desorganizada. Esses dois imigrantes, eles se conheceram, ficaram amigos. E eles falaram assim, agora está um momento bom de comprar casa. Isso era início do Covid. Aí João falou com Maria, Maria, vamos comprar uma casa? Agora está com as melhores oportunidades. Vamos, Maria, Maria, vamos. E por conta do preço bom de fazer um financiamento nos Estados Unidos, os dois correram atrás da casa dos sonhos. O valor da casa, eles moravam na Flórida, tá? A Flórida é a casa da mascara. Chegou no banco, eles tiveram uma grande surpresa. Apesar dos dois terem financiado 250 mil dólares, os dois tiverem prestações diferentes. Maria teve quase um infarto quando chegou no banco. Financiaram no mesmo banco e daram entrada com a mesma papelada. As casas eram no mesmo condomínio, o mesmo preço. O down payment que eles dariam é de 50 mil dólares. Quando o gerente do banco falou, João, a sua prestação vai ser 1.022 dólares. Já Maria, a sua prestação, os dois estão financiando por 30 anos. Maria, já a sua prestação vai ser 1.750. Maria ficou revoltada no banco, queria brigar com o gerente. E no final, Maria fazendo as contas, ela descobriu o que João pagaria na casa, no financiamento que ele colocou, que ele financiou, 250 mil dólares, ele ia pagar 368 mil dólares. Já Maria, com o infarto que ela recebeu quando ela fez as contas, ela descobriu que de 250 mil que ela pediu emprestado, no final, ela pagaria 630 mil dólares. ou seja, João economizou 262 mil dólares. Maria revoltada perguntou para o gerente, meu filho, você está louco? Tudo igual, a mesma casa, o mesmo valor de financiamento, eu também dei 50 mil, como é que eu estou pagando esse absurdo? E aí que o gerente falou, João apresentou uma boa documentação. João tem imposto de renda porque ele declara os táxis dele. E João apresentou um credit score de 753 que é considerado very good. Enquanto isso, o credit score de Maria era 540 pontos. Moral da história, Rico na América. Maria perdeu a oportunidade de economizar 262 mil dólares somente porque ela não tinha um bom crédito. Talvez muitos de vocês se fossem financiar uma casa hoje não seriam nem aprovados com crédito tão ruim que vocês têm ou então tem muitos de vocês que não tem nem crédito. mas no final Verena me conta uma coisa o que significa essa numeração do crédito? Anota aí. Os bancos eles não te conhecem e a maioria de vocês chegam do Brasil sem histórico porque a pessoa não te conhece. Vem cá, como é que a gente vai adquirindo confiança nas pessoas? É com convívio, né? A gente vai convivendo, a gente vai conhecendo a pessoa e a gente vai tomando confiança. Isso acontece também no mundo dos créditos. Para o banco confiar em você você precisa ter um histórico e muitos de nós não tivemos histórico porque viemos de outros países e a gente não tem um histórico aqui. Então vocês precisam construir um histórico nos Estados Unidos para ganhar confiança dos bancos. E os pontos do crédito ele simboliza como é que está a saúde do seu crédito aqui nos Estados Unidos. Aqui eles chamam de credit score. Ou seja, de 300 a 580 pontos a sua pontuação é pobre, ó, ruim, poor. De 580 a 670 a sua pontuação é fair, uma pontuação justa. Não é aquela pontuação maravilhosa, mas é uma pontuação justa. de 670 a 740 é uma boa pontuação. E a partir de 740 até 800 é considerada very good até o máximo que é crédito no teto que é de 800 a 850 que é uma pontuação excepcional. Quanto melhor o seu crédito, melhores condições vocês terão na hora de financiar seu imóvel, seu carro. Essa é a diferença de você ver um imigrante fazer um financiamento de um carro e eu já cheguei a ter alunos que tem, que estão pagando 23% de taxa de financiamento num carro porque não tem crédito, tem crédito ruim, não melhora o crédito. Verena, se eu melhorar meu crédito, eu consigo refinanciar e pagar menos consegue, mas para isso você precisa aprender a trabalhar o seu crédito, tá certo? Beleza? O que, Verena, que pode acontecer de ruim comigo se eu tiver um crédito péssimo? O que é que acontece comigo? Quais são as oportunidades que eu estou perdendo? Você perde dinheiro, sabe por que você perde dinheiro? Porque você vai pagar maiores taxas. imagina se Maria estivesse economizando quase 730 dólares. Ela poderia comprar outro bem, comprar uma casa, juntar dinheiro. Gente, coloca 730 dólares vezes 12. É uma viagem luxuosa. É um presente para sua esposa de aniversário de casamento. É a reforma de um basement. É investir. É juntar dinheiro para o colégio do seu filho. Você vai passar 30 anos pagando uma fortuna. Vocês aprenderam essa semana que comprar uma casa é uma bela de uma dívida. Tendo um crédito bom, você diminui a prestação e, em consequência, sobra mais dinheiro no seu bolso. Outra coisa, quem tem seguro, o prêmio do seguro, o pagamento que você paga, o dinheiro que você dá no seu seguro, que você paga as parcelas, pode baixar se o seu crédito for bom. Por quê, Verena? Porque quanto menor é o seu crédito, quanto mais a sua situação é ruim para o banco, isso significa, ei, risco, risco alto. Risco alto de você dar o calote, porque o banco, com crédito, ele consegue entender se você é um bom pagador, se você é organizado, se você é disciplinado, se você honra com seus pagamentos. Banco não quer cliente caloteiro, banco vive de emprestar dinheiro. Ele seleciona quem ele quer como cliente. Entendeu? Você entendeu? você pode perder oportunidades, eu vou falar uma coisa para você. Muitas empresas nos Estados Unidos, principalmente no mercado financeiro, ela olha seu crédito antes de contratar, tem muitas empresas que usam isso como critério eliminatório para não ter você na empresa. como é que você vai ensinar as pessoas a organizarem seu dinheiro se sua vida é toda enrolada? Você perde muitas oportunidades. Você terá dificuldade de alugar uma casa. Tem muita gente que fica aqui nos Estados Unidos esperando um amigo indicar uma casinha porque não tem crédito, não tem nome na praça, está todo lascado. Fulana, quando você sair desse imóvel, você me indica, você fala para a sua inclina porque eu não tenho crédito. Todos os imigrantes, independente do seu status, podem construir o seu crédito. Vamos lá? Todo imigrante, independente do seu status, pode melhorar o seu crédito. Você precisa passar essa informação para a frente, Rico na América. Que outra? antes de continuar a live, manda essa live para um amigo que você gostaria que ele melhorasse o crédito dele. Coloca aqui no aviãozinho, aqui no Instagram e aqui no YouTube também. Manda essa live para você ajudar os seus amigos a se educarem. Você quer abençoar seus amigos? Abençoe com conteúdo. Está certo? E você sabe o que eu vou te dizer? Ah, Verena, meu amigo me pediu dinheiro emprestado, mas ele só vive enrolado. Quer perder um amigo? Empreste dinheiro. Quer perder um parente? Empreste dinheiro. Ah, Verena, mas como é que eu vou fazer? Eu queria tanto ajudar essas pessoas. quem tem compulsão por gastos, você dá mais dinheiro na mão dessa pessoa é igual você comprar uma garrafa de cachaça e entregar para um alcoólatra. Quem tem problema com compulsão dos gastos, ele vai pegar o seu dinheiro que você emprestou. Ele vai gastar e ele vai pedir mais. Quem tem compulsão e que está cheio de dívida, o melhor presente que você pode dar é mandar essa live para essa pessoa. Essa pessoa precisa se tratar tanto em obter conhecimento quanto na parte emocional. Entendeu? Então, Rico na América, você tem que prestar atenção nesse ponto. Outra coisa, você não vai ter acesso aos melhores cartões de crédito do mercado. Os melhores cartões de crédito do mercado exigem um crédito bom. Um crédito acima de 700. 740. Entendeu? Você vai atrasar o seu plano de ser rico na América se você não for prudente com o seu crédito. Você nunca vai conseguir comprar nada na América. e quando comprar vai ficar devendo até o último fio de cabelo porque todos os juros que você for pagar você vai pagar muito mais igual aconteceu com Maria. Tá certo? Verena, o que é que eu posso fazer? Me dá umas dicas. O que é que eu posso fazer para melhorar o meu crédito? O que é que eu posso fazer? Vamos lá? Primeira dica e maior de todas. Primeira dica e maior de todas. Pague as suas contas em dia. Pare de ser uma pessoa enrolada. Coloque suas contas no automático. pagamentos em atraso é o que mais destrói o seu crédito. É péssimo. Pagamentos de contas atrasadas podem constar no seu crédito durante sete anos. Você sabe o que é você ficar sete anos com o seu nome meio sujo na praça? Muito banco vendo o seu histórico do passado. Essa daí não empresta não, meu filho. E deixa eu contar uma coisa pra vocês. Banco é fofoqueiro. Como assim, Verena, banco é fofoqueiro? O banco, ele espalha fofoca entre outros bancos. Cartão de crédito é pior. Se você tenta... Ah, eu apliquei pra esse cartão, fui negada, vou aplicar pro outro. Esqueça. Esqueça, eles já se comunicaram. O banco já ligou um pro outro. Oi, fulano, pule fora, cliente ruim, caloteiro, tentou aplicar aqui em cima de mim e eu peguei ele com a boca na botija. não abra cartão pra ele, caloteiro, foi negado. Um banco passa informação para o outro e você vai ser negado por todos. E o pior, vai ficar com o seu nome sujo, sujinho ali por uns seis, sete meses até você poder tentar novamente. Então, se você tá com sua vida complicada, para de ficar tentando aplicar pro cartão novo. Para de ficar querendo dar o golpe no banco achando que banco é trouxa. Quem é trouxa é você. Sabe por quê? Se o banco fosse trouxa, eles não seriam as instituições que mais lucram no planeta Terra. Trouxo somos nós. Banco é olho de tandera, tá ligado em tudo. O banco sabe que você não é flor que se cheire. O banco sabe. Ah, Verena, eu fiz uma dívida no Chase e eu vou pedir dinheiro emprestado no Bank of America. Ele não sabe, não. Vou tentar dar o golpe nele lá na agência. Para. O Chase é amigo do Bank of America, é amigo do Citibank, eles são tudo amigos. É igual seus amigos, o povo querer dar golpe nos seus amigos da igreja. Todo mundo sabe. Cuidado com fulano. Fulano pediu dinheiro na mão de Sérgio e não pagou. Ninguém da igreja presta mais dinheiro pra ele. Ele é um homem desequilibrado, louco. Não respeita a família dele, a esposa vive aí com o nome e a boca dela se arrastando pela cidade de Orlando. A Flórida inteira sabe que esse homem não vale nada. Ande direito. A melhor coisa que você pode fazer na vida é cuidar do seu nome, do seu caráter, da sua imagem. Se você destruir a sua imagem, você talvez passe uma vida inteira pra reconstruir. imagem é muito importante. Tem gente que tem fama de picareta e nunca mais consegue se reerguer. Honre a sua palavra. Verena, eu não tô tendo sucesso nos meus negócios. Minha empresa não dá lucro. Ah, Verena, os clientes não compram, ninguém quer contratar meu serviço. Quando você vai ver o cabra enrolado, o cabra fala que vai entregar um serviço num dia, entrega no outro, ele some com os materiais, não paga, o que tá devendo no cartão. Ninguém quer trabalhar com ele. Aqui na região, ali em New Jersey, a região da construção, Boston, todo brasileiro sabe qual brasileiro dá calote no outro. Ah, trabalhei pra fulano, não me pagou. Ah, esse cara é o maior picareta, contrata o povo pra trabalhar na obra e no final paga tudo atrasado. todo mundo sabe. Sua fama cresce, Estados Unidos é terra que filho chora e mãe não vê. Todo mundo já sabe da sua má fama de caloteiro, de safado, de enrolado, de mentiroso, de que não entrega as coisas. Por isso que seu business não dá certo. O seu business não dá certo por conta da sua falta de caráter. Se você tivesse caráter, seus clientes só aumentavam. Um indica pro outro. O que dá certo a gente indica. O picareta a gente não indica. Então, entendeu? Entendeu? Trabalhe o seu caráter. Pague suas contas em dia. Você não teve sua cara de pau na hora de comprar sem dinheiro pra pagar o cartão? Vai se sacrificar. Faça a sua renda extra no final de semana. Liga pra sua amiga. Vai fazer um help. Vai fazer um corre no final de semana e manter seu nome limpo. Para de normalizar o que é feio. O mau caratismo agora não. Mas todo mundo deve. Mas todo mundo tem problema. Mas todo mundo passa por um momento difícil. Você não passa por um momento difícil. A sua vida inteira você vive em um momento difícil. O problema é você. A sua vida não tem momentos difíceis. A sua vida é difícil. Você entende? Então, Rico na América, por que manter as contas em dias é importante? se não você está ferrado aqui. Tá? Então, vamos lá pra te ajudar? Pega aí as dicas. Coloque lembrete de pagamentos para as faturas do cartão. Coloque as faturas no automático. Coloque as faturas para serem pagas no dia que você recebe dinheiro. Coloca no AutoPay. tem imigrante que tem medo de colocar as contas no AutoPay porque gosta de dar o calote no povo aí. Entendeu? Gosta de dar o calote. Ah, não gosta de botar no AutoPay não para eu não ficar sem dinheiro. Já ouvi isso? Ah, eu não gosto de colocar no AutoPay não. Sabe por quê? Ah, se tiver o boteco de Gustavo Lima naquela semana, ah, menina, eu não pago mesmo. Ah, que nada. Tomar minha cerveja lá até o dia amanhecer. Ah, o banco que se lixe. Problema de caráter, filha, não é problema do banco, não. É um problema de caráter sério que você tem que resolver. Porque quem faz isso, faz isso com o resto da vida. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Eu estou pobre na América e não tenho nada. Por quê? Por quê? Por quê? Você não planta nada. Você nunca tem nada para colher. Tá? Então, vamos lá? Colocar as contas no AutoPay. Dica número um. Se você esquecer de pagar o cartão de crédito, ligue para o cartão e pague o mais rápido possível. Veja a possibilidade de eles não te relatarem para as agências de crédito, que esse é o problema. De eles te dedurarem. O cartão é dedo duro. O cartão pode ficar quieto. É igual aquela amiga que você pede segredo, ela conta para todo mundo. Você tem que ligar e pedir segredo. Você vai ligar para o banco. Pode fazer isso. Você vai ligar para o cartão e quer dizer, meu filho, eu sei que estou te devendo. Devo ou não nego? Pago quanto puder. Eu vou pagar essa semana. Então, por favor, não vá fazer fofoca ligando para a empresa de crédito para me denunciar, não. Segura aí as pontas que até sexta-feira. Eles seguram. Sabia? Muita gente não sabia disso. São essas empresas que calculam seu crédito. e te deixam com a ficha suja até sete anos. Então, tente resolver direto com o banco. Vá lá, meu filho, converse com ele. Se não conseguir de forma nenhuma pagar no dia, tente pelo menos fazer o pagamento mínimo para acalmar os credores. O credor vê que você está lascado, mas ele vai ver que você tem consciência. A pior coisa, gente, alguém, você já, alguém já ficou devendo dinheiro para você? O que a gente mais se irrita? É quando a pessoa some, né? Menina, quando a pessoa some, ai, dá um ódio, ô Senhor Jesus, né? A pessoa não dá notícia. Você fica com raiva, você vai metendo pau ali no crédito, destruindo o crédito dela, reportando, me ligando para o que faz, ó, para o Serasa daqui, detonando sua vida. Liga e dê satisfação, ô fulano, tudo bom? Eu estou te devendo, meu filho, mas ó, eu estou com problema de saúde e tal, eu vou, não esqueci de você, eu estou constrangida, a situação não é costume na minha vida ficar devendo, dê satisfação. Há o cartão também, tá certo? Se o cartão vê que você está safado, que você sumiu, ele acaba com o seu crédito durante os próximos sete anos, fechada? Verena, como é que eu faço para melhorar o meu crédito depois de tudo isso que você falou? Anota aí. Pare de gastar todo o limite do cartão. Pare de gastar todo o limite. Como assim, Verena? O banco não dá limite para a gente estourar o limite? Não. Eu vou te contar uma coisa, isso é uma coisa nova para mim, que quando eu morava no Brasil, não era assim. Eu vou te dizer como é que funciona. Digamos que o banco te dê mil dólares de crédito, no cartão de crédito. O que o banco quer saber é se você é um desesperado por crédito ou não. Porque, venhamos e convenhamos, quem tem sua vida organizada não precisa todo mês estar entupindo o cartão de compra. Você vai gastar ali seus 20, 30%, botar uma blusa para ganhar o quê? Para ganhar umas milhas, né? Para ganhar um cashback. Você não vai viver entupindo o cartão. Então, o banco, ele suspeita quando você começa a gastar demais digamos que você tenha mil dólares. Se você começar a gastar 80, 90% do cartão e o cartão já vai saber, meu filho, que daqui para frente é descer ladeira abaixo. Verena, então, o que é que eu faço? Você só vai gastar, anota essas dicas, viu, que é dica para o crédito explodir. Você só vai gastar 30% do limite do cartão. se você tem mil dólares, você só vai gastar 300. Se você tem 10 mil, você só vai gastar 3 mil. Isso é um grande sinal para o banco ver que você é uma pessoa controlada. Além de aumentar o seu limite, o seu crédito vai voar. Segundo ponto, se seu limite do cartão é baixo, aí que você precisa pagar, gastar somente 30%. Porque de 30 em 30%, o banco, você fica meio que jogando ali com o banco. Você fica meio que dando aquele migué no banco. Banco, olha só, eu sou um cara organizado. Aí o banco, pô, é verdade, você sempre só gasta 30%, aí o banco vai te dando mais crédito, mais crédito, mais crédito, mais crédito, mais crédito. O banco vai te dando crédito pessoal. O banco dá crédito a quem é digno de pagamento, a quem o banco sabe que ele vai pagar. Para que o banco vai emprestar dinheiro para quem é caloteiro? O banco já sabe, já tem 100% certeza de quem você é. Só se o banco for trouxa. Entendeu? O banco não é mulher apaixonada não, mulher apaixonada que é boba, né? Os cabras ficam mentindo, 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 ela caindo, na centésima vez a mulher está acreditando ali que o cabra, e o cabra aprontando. Banco não, o banco é esperto, o banco tem histórico. O banco não vacila. Entendeu? Então, se você quer ser o rei do crédito e tem um crédito gigantesco para você comprar sua casa, seu carro, com taxa baixa, tudo bonitinho, ó, você precisa andar na linha. Entendeu? igual gente direita para você dizer para o banco, ei, banco, deixa eu te falar uma coisa, eu sou um cara direito, eu sou um cara de bem, porque o banco não sabe, meu amor, você chegou do Brasil sem histórico nenhum. O banco nem sabe quem você é, você é um forasteiro, ele não sabe se você compra e você não paga. E quando você honra as suas contas, quando você, é como se você estivesse desenvolvendo uma relação com o banco e dizendo para o banco que você é uma pessoa direita. E aí o banco vai tomando confiança. Quanto mais confiança ele tem em você, mais crédito ele te dá, mais dinheiro ele te dá. E assim você vai construindo a sua vida na América. Beleza? Tá certo? Se você conseguir um cartão, outra coisa que eu quero falar para vocês. Existe algo que a gente chama de cred utilization. O que isso quer dizer? Digamos que você tenha mil dólares de crédito em um cartão, mil dólares em outro cartão, vamos dizer que você tenha cinco cartões. Cada um desses cartões tem mil dólares de crédito. Quando eu falo 30% de utilização, eu estou falando 30% do total de crédito que você tem. Ou seja, você vai usar 30% em cada um desses cartões para dar média de 30%. Não adianta você usar no cartão do Citibank 30% e do Chase de você gastar 100%. Ah, eu sou... Não, é porque o meu foco é ficar bem só com o Citibank. Eu não estou nem aí para o Wells Fargo, não. Porque a minha casa eu vou financiar pelo Citibank porque disseram que é melhor para financiar a mim. Meu amor, que ingenuidade é essa? Banco cruza informação. É 30% em cada um dos seus cartões. Para de achar que sua mãe foi a única mãe que fez filho esperto. Brasileiro tem esse costume. Vocês acham que vocês são os mais espertos da mesa, os mais inteligentes, o filho de Bill Gates. O filho... Os filhos dos outros é tudo trouxa. Você é bonito. Aí fica achando que é esperto. Aí nas suas espertezas, a sua vida só anda para trás. Entendeu? De esperteza em esperteza. de jeitinho brasileiro em jeitinho brasileiro que você está enfiado dentro do cano. É aquele... Já viu gato? Como é? Você já viu gato? Eu gosto muito de gato. Tive gato na minha vida toda. Gato, já viu como é que gato se esconde? Olha como é que gato se esconde. Ele acha que está balando, né? Você já viu gato se escondendo? Quem tem gato em casa já sabe como é que eles brincam. Eles escondem a cabecinha atrás do sofá e o corpo inteiro do lado de fora. Esse é os brasileiros espertos na América que dão golpe nos outros que compra e não paga acha que ninguém está vendo e não sabe que a comunidade do Facebook inteira sabe que ele é um picareta vigarista e um 71 e não sabe que nada na vida dele está andando por causa disso. Ele acha que ele é o escondido. Não, minha filha. A boca dos outros não é baú. Todo mundo sabe da sua má fama. Então, adiante do seu lado. Fechado? Vamos lá? Verena, mas eu não tenho crédito. Você está falando aí para quem tem crédito achando lindo mas eu não tenho crédito nenhum. E aí, o que é que eu faço? E aí? Olha, a Nanda Gelma fez uma pergunta que eu achei legal que eu estou com o olho no padre e eu estou na missa. Verena, ter muitos cartões interfere no crédito? Sim e não. Por que sim e não? Quanto mais cartões você tem maior é a chance de você esquecer de pagar e complicar a sua administração. Não complique a sua administração. Para de ser de ter um cartão na... É um cartão da Vitória 5 que tinha um cartão não sei o que é o cartão da Mesa que tem 50 cartões. Quem é que consegue administrar isso, minha filha? Nem eu. Eu tenho dois. E tenho crédito no teto financiar essa casa com 2% de taxa de juros. Só tenho dois cartões. Ah, vai lá. Tem três. Tudo bem. Mas 18, 15, 10. Entendeu? Pelo amor de Deus. Quanto mais enxuta é sua vida financeira, é melhor para você administrar. Não é não? Não é não? Quanto mais problema você tem na sua vida, a administração fica pior. Princípio 1 da administração e gestão, enxugar. É igual esse povo que tem uma casa que tem 350 pratos, 450 talheres, não sabe onde está nada, fica ali guardado, coisa para acumular, coisa para limpar, é uma faxina que nunca acaba. Não, meu amor. Não. enxuga. Você não precisa de 50 cartões. Outra coisa, para de mentir para mim. Para de mentir para mim. Como é que mente para mim? Ah, velho, não, meu crédito está ruim, mas eu faço tudo certinho. Ai, 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 ai. Não faz nada. Não faz nada. É igual o negócio do perder peso. Quem estava na lava de ontem que a gente falou sobre perder peso? É igual quem está gordo. Todo mundo que está gordo fica dizendo que é genética. Mentiroso. vá ver os estudos científicos, os últimos, os mais novos. Porcentagem mínima é genética. A genética é a pizza que você come todo dia, a genética é o McDonald's, a genética é os três garrafas de Coca-Cola, a genética é que você não come fruta, não faz atividade física, não vai para a academia, não mexe o seu corpo, não come salada, não come vegetais. Ai, você fica com sua mentirada. Ah, é porque eu tenho problema na tireoide. Eu tenho amigas, minha mãe tem problema na tireoide e ninguém está nessa... Para com essa história. É porque você não anota o que você come como você não anota o que é que você gasta. Eu sei porque eu estou na luta. No dia que a gente começa a anotar, a gente vê que a gente come pra caramba. Hoje mesmo já vacilei, estou aqui falando com vocês, estou lembrando. não era pra ter comido o queijo, mas fui lá e comi um pedaço de queijo na minha dieta, dizendo que não pode comer queijo porque eu estou com intolerância à lactose. O que a Verena faz? Fui lá, eu fico mentindo pra mim mesma e ainda fico orando. Oh, meu Deus, Senhor Jesus, faz com que essa lactose vá embora. Eu amo queijo. Aí a médica vai fazer o exame, vai dizer, você está lascada. Eu vou dizer, ah, eu vou falar a verdade. Menina, eu estou comendo queijo mesmo. Está difícil. só terapia, entendeu? Mas pare de mentir pra si mesmo. Se você não tem dinheiro no banco, é porque você gasta demais. Se você está com a barriga grande, é porque você anda comendo demais. E não se exercita. E não se cuida. E está inventando história. A porcentagem de quem tem um problema de saúde é mínima. O resto é conversa. Beleza? Verena, como construir meu crédito o mais rápido possível? Caneta e papel na mão que agora eu vou falar. Vamos lá? Primeiro, anota aí. Primeiro dica pra quem acabou de chegar nos Estados Unidos. Quem acabou de chegar nos Estados Unidos não. Gente, manda essa live pro amigo que acabou de chegar na América. Você vai estar salvando a vida do cabra. Manda essa live pra ele. Para que, gente, pelo amor de Deus, não custa dinheiro. Olha, não seja egoísta. Deus ajuda quem manda o aviãozinho da rica na América pros amigos. Manda agora. Tirar esses cabras da dívida. Se você acabou de chegar nos Estados Unidos, a primeira coisa que você precisa fazer é construir seu crédito. Verena, como é que eu vou construir meu crédito se o banco não vai me dar crédito? Vai ter aquele ciclo. Eu quero crédito, o banco não me dá porque o banco não me conhece. Ok, anota essa super dica da rica na América. Você vai no banco, de preferência, você vai no Capital One. Verena, por que o Capital One? Porque é o banco que faz isso e que dá crédito. Quando você está começando a construir seu crédito, é o banco que é mais fácil vocês construírem e você está começando, quem já tem outra história, daqui a pouco eu falo. Para quem está começando o melhor banco é Capital One. Por quê? Porque ele dá crédito com mais facilidade. Verena, como é que você sabe disso? Eu tenho mais de 100 mil imigrantes na minha lista de e-mail e mais de 5 mil alunos. Principalmente para quem não tem papéis. Verena, eu não tenho papel, eu não tenho social, eu não tenho nada, eu não tenho não sei o quê, eu não declaro imposto. Capital One. Você vai lá no Capital One e você vai pedir o quê? Você vai pedir um cartão chamado Security... Vamos lá, anota aí em português. Security Card. S-E-C-U. Pega aqui, ó. Eu não esqueci. S-E-C-U. R-E-D. Card. Você vai pedir esse cartão no banco. Como funciona esse cartão? É como se fosse aquele travel card. Aquele cartão de viagem. Você abastece o cartão e gasta. Verena, que coisa ridícula. Como é que eu vou botar meu próprio dinheiro para ter crédito? É que o banco quer saber se você é um cara organizado. Aí você vai fazer isso durante 6, 7 meses, 8 meses. Depois o banco vai te mandar uma oferta de cartão de crédito de 500 dólares, geralmente. Pode ser mais, mas geralmente é 500 dólares. Aí você vai pegar aquele cartão de 500 dólares e você vai gastar 30%. E aí, meu filho, é vra. É vra. E depois que você começar a pagar o cartão direitinho, sem vacilar, o banco vai reportando a sua boa fama. E aí, mais para frente, você vai conseguir melhores cartões de crédito. Entendeu? Porque aí o banco, ele vai confiar em você. Ele vai dizer, olha, Maurício é um cara retado. Olha, Miriam Fetty é retada, Mariana, Nádia. Nádia é digna de crédito, tá certo? Ou, para construir o seu crédito, você também pode ir na ponga de alguém. Como assim na ponga de alguém? Você pode, se você for casada, principalmente, ou se seu filho tem 18 anos, você quer que ele melhore o crédito dele, você pode colocar ele como segundo titular da sua conta. E aí, ele vai adquirindo e construindo o crédito dele em cima do seu. Cuidado! Vai ter amigo, hoje o telefone vai tocar. Porque está todo mundo na live da Rica na América. Então, se você tem um cartão, seu amigo vai ligar essa noite. Mas cuidado! Não vá colocar como segundo titular da conta, gente, caloteira! Ah, mas é meu amigo, então, meu amor, você vai assumir também as dívidas dele. Tá certo? Cuidado! Faça isso para o seu filho, para a sua esposa, para o seu marido, mas cuidado com quem vocês vão colocar no seu cartão, porque se o cabra comprar e não pagar, o seu crédito vai ficar manchado por sete anos. Isso é muito sério! Né? Isso é muito sério! Cuidado com essa questão de ser fiador dos outros. Beleza? Mas se for sua esposa, se for um irmão de confiança, seu irmão que anda certinho, se for uma pessoa de muita confiança, que você confia muito, você colocando ele como segundo titular, sabe aquele cartão que você pode pedir um segundo carlão como segundo titular? A pessoa, o crédito dela vai crescendo também. Fechado? Beleza? Vamos agora para a próxima dica. Revise seus relatórios de crédito. Quando você revisa o seu relatório de crédito, você consegue ver o que está afetando a sua pontuação. Os relatórios de crédito te dizem onde está o problema. Eu vou contar uma coisa para vocês. Tomem cuidado porque seu cartão pode ser clonado, pode acontecer um erro e aí você nem sabia que aqueles cartões que você tinha tinham alguma dívida. Seu nome está sujo na praça e você não sabe. Ou alguém roubou o seu socha, o número do seu socha, fez dívida no seu nome e você não sabe. Tenham alunos que tentaram comprar casa e depois viram que quando foram comprar casa eles não tinham uma dívida, descobriram que foram roubados. Então peçam o relatório de crédito constantemente para ver se está tudo indo bem, se não tem ninguém dando um golpe ali em você ou se também não houve um erro. Uma dívida que você pagou e a empresa foi lá e reportou de forma errada. Está certo? Beleza? Segundo a CNBC, aquele jornal, a CNBC, 25% dos americanos tiveram algum erro em relatório de crédito como contas fraudulentas ou duplicadas. Agora anotem aí papel e caneta na mão. Vocês vão consultar o crédito de vocês no site www.annualcreditreport Vou assoletrar, tá? www.a de amor n de navio n de navio de novo u de uva a de amor l de ladrão c de casa r de rato e de escola d de dado i de igreja t de tatu r de rato e de escola p de pato o de ovo r de rato e t de tatu .com Quem conseguiu pegar escreve no YouTube nos comentários e quem conseguiu pegar no Instagram escreve nos comentários para as pessoas terem acesso às pessoas que não pegaram Tá certo? Aí você vai entrar em contato vai entrar nesse site vai ver o passo a passo para você pedir seu annual credit report e você vai receber ele e aí você vai saber tá? Olha confiram porque eu acho que vocês só podem fazer isso uma vez no ano beleza? Então cuidado para não ficar pedindo toda hora esse relatório tá? Não é toda hora que eles dão não mas confirmem lá e me digam porque tenho quase 100% certeza Outra coisa dica maravilhosa dica que a rica na América vai dar é dica que eu sou dopo aluno hoje eu tô feliz hoje eu tô feliz isso aqui ó filha é assunto de curso eu tô dando aqui de graça 400 pessoas na live vou dar mais agora com it number você também consegue mas essa informação tá dentro da comunidade dos alunos porque eu não tô lembrando agora de cabeça mas tem um passo a passo para quem tem it number você também consegue tem uma forma de fazer vamos agora? próxima dica caneta e papel na mão utilizem a ferramenta chamada Experian Boost Experian Boost é uma ferramenta gratuita que permite que você conecte as suas contas e permite os pagamentos via streaming telefone e serviços públicos e isso ajuda na sua pontuação de crédito porque o Experian é uma empresa de crédito coloque sua conta de energia lá de telefone de internet cartão de crédito porque esse hack que eu tô dando aqui ajuda a aumentar sua pontuação ajuda ó céu é o limite tá só não vai esquecer de pagar as contas é pra colocar lá você quer olha só você tá botando as suas contas na boca do lobo se você não pagar o vexame vai ser dobrado o lobo tá sabendo que você tá pagando atrasado tá certo Verena e se eu pagar atrasado mas eu não reportar a empresa de energia te dê dura a empresa de telefonia te dê dura entendeu tá certo beleza olha essa dica aqui dentro da comunidade ricos na américa todo dia tem uma dica top das galáxias pra vocês crescerem seu crédito olha a dica que a aluna saracota deu para os colegas dela da turma olha aí a nota meu cartão vence dia 2 mas o closing date é dia 5 não usar o cartão entre os dias 2 e 5 me rendeu mais 20 pontos de uma só vez fique atento ao seu payment due date e ó peraí fique atento ao seu payment due date and next closing date ou seja não usar o cartão entre o dia 2 e 5 fez com que ela ganhasse 20 pontos essas e outras dicas você encontra dentro da comunidade RNA comunidade dos alunos tá certo beleza então rico na américa o que eu queria te dizer não tem como eu te eu dar uma aula aqui pra você a gente ficaria muitas horas tem muito mais coisas que eu quero dividir com vocês sobre credit score como crescer o crédito a gente tem várias e várias estratégias de como você sair desse crédito ruim e recuperar seu crédito mesmo que o crédito esteja ruim mesmo que você esteja falido mesmo que você tenha dado bancarrotas mesmo que você vacilou sujou seu nome agora tá complicado você vai conseguir sair dessa tá certo porque lá a gente não só tem as aulas conteúdo didático monitoria hot seat que você vai descobrir o que é atividades dicas comunidade tem muita coisa pra te ajudar a sair dessa situação agora deixa eu te falar uma coisa você sozinho sem apoio sem suporte sem conteúdo sem passo a passo sem comunidade vai ser muito difícil você conseguir sair dessa sozinho tá certo então o que eu te peço eu te peço que você anote na agenda os dias do superplano o superplano começa semana que vem terça-feira eu espero ver todos vocês lá na terça-feira o superplano vai acontecer dia 24 25 26 e 29 de janeiro às 8 horas da noite horário de nova york tá não é horário da califórnia atenção quem mora na califórnia pro lado de lá quem mora na austrália quem mora em outros países é horário de nova york se você não anotar na agenda você vai perder o superplano e não tem reprise o superplano acaba em alguns dias tá é um conteúdo gratuito você não vai pagar nada é de graça você precisa ter o que? consciência determinação e resiliência pra dar sua palavra e tá lá no dia tá certo? beleza? tá certo? vocês sabiam que a hashtag do imigrante é resistência por quê? porque o imigrante que prospera na América é aquele que resiste não é o mais forte não é o mais rico eu já vi gente rica conhecido meu voltar pro Brasil não é o mais rico não é o que ganha mais é o imigrante que resiste e se terça-feira que vai ser o dia do superplano você está lá eu quero que vocês coloquem a hashtag hashtag resistência se você vai participar do superplano porque eu vou ver aqui se vocês se vocês estão firme no propósito ou se vocês estão desanimados no propósito tá certo? fechado? não deixem de se inscrever quem ainda não se inscreveu o link pra inscrição está na bio do meu Instagram vai lá se inscreve entra no grupo do WhatsApp é um grupo silencioso não vai ter fofoca a gente só vai enviar os materiais pra você Verena porque esse grupo do WhatsApp eu não gosto de grupo o grupo não está fazendo fofoca não está falando nada então fique na sua é só pra gente enviar os materiais que vocês vão ter acesso a gente vai dar alguns brindes pra vocês alguns materiais algumas atividades alguns homework e vai ser enviado pelo WhatsApp a partir da semana que vem vocês vão começar a receber as primeiras mensagens do superplano no domingo ou na segunda então não saia dos grupos de WhatsApp que é por lá que eu vou me comunicar com todos vocês beleza? se você gostou dessa live vai no meu último post do Instagram e deixa uma mensagem pra mim ou até um insight de algo que você aprendeu hoje tá certo? e não perca a live de amanhã do meio dia porque a gente vai falar com você o seguinte da construção nos Estados Unidos pra 15% de lucro em seus investimentos se você quer conhecer o aluno que teve esse resultado vem amanhã participar da live do meio dia e amanhã às oito da noite é aqui no Instagram a gente tem live do esquenta a semana inteira meio dia horário de Nova York e oito horas da noite horário de Nova York não deixa de se inscrever não deixa de compartilhar com seus amigos porque quando a gente tá em unidade quando a gente tá em comunidade quando a gente tá com os nossos amigos e no rumo a um objetivo é muito mais fácil resistir e prosperar tá certo? se você é casado tenta fazer com seu marido se tiver muito difícil porque vocês tem filhos e você tá mais engajado vê quem vai ficar com os filhos quem vai entendeu? e vocês vão se revezando durante o super plano beleza? beijo no coração love you so much a gente se vê amanhã nos mesmos horários Jesus te ama e eu também e até amanhã um beijo no coração descansa em durma pra amanhã tá todo mundo alegre aqui na live das oito beijo e até amanhã beijo youtube até amanhã a gente se vê de volta aqui no mesmo bate horário e aí e aí e aí Obrigado.